Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Comoção e perplexidade. Tragédia com o avião da Chapecoense deixa de luto o país e o Rio Grande do Sul. Veja a repercussão entre dirigentes e clubes do futebol gaúcho. A Assembleia vota o orçamento do Estado para 2017. Novo sistema do Detran oferece descontos de até 40% nas multas de trânsito. Polícia desarticula a quadrilha que fraudava financiamentos de automóveis com a ajuda de um pastor da igreja. E saiba como aumentar a autoestima de pacientes com lábio leporino. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O país acordou hoje com a notícia do acidente envolvendo o avião que conduzia a equipe da Chapecoense para a Colômbia, onde disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Nacional de Medellín. Uma tragédia que matou quase todos os atletas do clube catarinense, além de dirigentes e jornalistas que iriam cobrir o evento. O maior acidente aéreo da história do futebol mundial causou comoção no país e teve repercussão em todo o planeta. No Rio Grande do Sul, a tragédia também teve reflexos profundos devido à proximidade com Santa Catarina e também à morte de muitos atletas aqui do Estado. A Federação Gaúcha de Futebol decretou luto, mas mantém as competições no Rio Grande do Sul. Já a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro, marcada para amanhã, foi transferida para a próxima quarta-feira. O governo gaúcho também decretou luto oficial de três dias no Estado. E esta tarde, ex-jogadores da dupla Grenal lamentaram a perda de colegas no acidente. A bandeira meio-mastro do Internacional e também do Grêmio simbolizam o sentimento de tristeza não só do futebol, mas do povo gaúcho após a tragédia com o voo da Chapecoense. A Federação Gaúcha de Futebol decretou luto oficial de três dias, mas vai manter os campeonatos em andamento no Estado. Tem uma competição de campeonato sub-20 que se inicia no próximo sábado, dia 3. Nós temos equipes que estão vindo do exterior e que já estão com a sua logística toda pronta também, toda armada. Dentre as tantas vítimas conhecidas desse acidente, dois deixaram uma grande história na dupla Grenal. Caio Júnior, campeão mundial pelo time tricolor e último técnico da Chapecoense, responsável pela excelente campanha do clube, que estava a dois jogos de uma conquista histórica. O outro era Mário Sérgio, ex-jogador do Colorado nos anos 70, campeão mundial pelo Grêmio e recentemente comentarista em uma emissora de TV. Já já, ex-jogador do Inter, dividiu o título de tricampeão brasileiro em 79 com um amigo de muitos anos. Consternado, ele lamenta a perda. O Mário, além de ser um excelente companheiro dentro de campo, fora também, ele se preocupava com os companheiros, o amigo dele, se ele tivesse que precisar de dar dinheiro, ele dava. Um jogador inteligentíssimo, o Vesgo, o apelido dele já, Vesgo, porque ele fazia coisas diferentes dentro de campo. E, lamentavelmente, nós perdemos um amigo, um grande homem, um ser. Tarciso, ex-ponta-direita do Grêmio, também se emociona ao lembrar de Mário Sérgio e Caio Júnior. O Mário, uma pessoa maravilhosa. O Mário veio nos ajudar e nos ajudou muito naquele título lá em Tóquio, contra o Hamburgo. E o Caio, jogamos junto durante quase três anos, que fomos campeão gaúcho. A Libertadores de 84, o Caio estava também, que nós fomos vice. E o Caio convivia mais tempo, uma pessoa maravilhosa. Então, eu fico nessa lembrança boa do Mário e do Caio, sabe? Pessoas maravilhosas. E eu acho que o futebol brasileiro, ele fica um buraco muito grande. Para o vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o apoio das entidades será fundamental para ajudar o clube catarinense a se reerguer. Essa comoção que se tomou pelas redes sociais, tomou por meio da imprensa, das divulgações, que isso se concretize, se materialize num apoio efetivo de todas essas entidades, de clubes, de federações, de confederação, se concretize num apoio efetivo para a Chapecoense poder se reerguer e reiniciar o seu trabalho, que era brilhante. Trabalhadores da URGS e outras instituições federais protestam contra o apoio de senadores gaúchos à PEC 55. Hoje, as categorias estiveram nos escritórios políticos dos senadores Lazier Martins, do PDT, e Ana Amélia Lemos, do PP, no Centro Histórico de Porto Alegre. Mas os parlamentares consideram necessária a contenção de despesas públicas. Um levantamento do Diese aponta que se a PEC estivesse valendo desde o começo da década passada, o ensino teria 47% a menos de recursos e a saúde, 26% a menos. A proposta de emenda à Constituição será votada hoje em primeiro turno no Senado. E agora a gente volta a falar sobre o pacote do governo gaúcho que prevê a reestruturação do Estado para cortar gastos. Ontem nós falamos sobre as fundações que podem ser extintas. Hoje a gente mostra que o projeto também diminui o número de secretarias. Os servidores afetados por esse enxugamento da estrutura administrativa estão mobilizados e pedem mais diálogo para entender as mudanças. O número de secretarias já tinha sido reduzido de 29 para 20 no início do governo Sartori. Agora um dos projetos do pacote propõe a fusão de seis secretarias em três, reduzindo a estrutura administrativa do Executivo para o total de 17 pastas. Em três das que passam por fusão, secretários interinos assumiram na saída dos titulares ao longo do ano e não foram confirmados ou trocados, indicando a intenção das mudanças. Os trabalhadores não serão demitidos porque são estatutários, mas reclamam da falta de diálogo e transparência sobre o futuro dos trabalhos. O que nós queremos saber do governo, na realidade, é que o governo discuta realmente esses projetos com transparência, com todos os sindicatos, para que nós podamos avaliar com clareza também a necessidade ou não de se fazer essas transformações. Se aprovado o projeto, as novas designações das três pastas serão Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão, ligada diretamente ao governador do Estado, Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho e Justiça e Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte. Além de impactar financeiramente no caixa, muito mais do que dinheiro, também teremos ganhos de gestão. Vai tirar o chefe de gabinete, o diretor do departamento, diminui o departamento, diminui o CC. Então o governo do Sartori está diminuindo em torno de 300 cargos em comissão. Os projetos do governo, tramitando em regime de urgência, só trancam a pauta da Assembleia a partir do dia 22 de dezembro. Mas as bancadas já analisam e discutem as propostas que podem começar a ser votadas antes desta data. O governo deve pedir uma convocação extraordinária para a última semana do ano, já que a Assembleia entra em recesso parlamentar em 23 de dezembro. Em defesa da Fundação Zoobotânica, servidores organizaram nesta terça-feira um abraço simbólico à instituição que pode ser extinta pelo pacote de reestruturação do Estado encaminhado à Assembleia pelo governo Sartori. A Fundação Zoobotânica tem 190 funcionários, mas 500 pessoas participaram do ato. Na Praça da Matriz, servidores de diversas instituições mantêm uma vigília permanente para protestar contra o pacote do governo. Quarta-feira de tempo firme e temperaturas agradáveis em Porto Alegre. A máxima amanhã chega aos 26 graus. Em Novo Hamburgo, o sol predomina e os termômetros sobem um pouco mais. Alcançam os 27. No litoral norte, o dia vai ser de sol entre poucas nuvens. As temperaturas ficam amenas, mínima de 18 e máxima de 24 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, saiba como aumentar a autoestima de pacientes com lábio leporino. E depois do intervalo, Polícia Federal desarticula a quadrilha que fraudava financiamentos de automóveis com a ajuda de um pastor da igreja. É daqui a pouco. O domínio de sol e calor nesta quarta-feira na região oeste do estado. Em Uruguaiana, a máxima é de 26 graus. Os termômetros sobem um pouco mais em São Borja, que vai ter um dia de tempo firme e temperaturas na casa dos 30 graus à tarde. A máxima se repete em Alegrete, onde o sol aparece entre poucas nuvens. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 180 quilos de maconha na BR-158 em Santa Maria. A droga estava em um veículo com placas da Argentina, que havia sido roubado em Minas Gerais. Foi encontrada em fundos falsos, nas portas, painel e para-choques do carro. O motorista, um argentino de 30 anos, seguia em direção ao Paraguai. O homem foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e receptação de veículo. Multas com desconto. Um sistema desenvolvido pelo Detran vai permitir uma redução de 40% nos valores de infrações aplicadas a partir de 1º de novembro. O sistema começa a funcionar em janeiro. Receber multas é encaixar gastos extras no orçamento. O ano passado foi quase um IPVA total, que eu paguei de multa. Agora, os motoristas poderão pagar as multas com 40% de desconto, caso abram mão de ingressar com defesa e recursos. A redução prevista em lei federal será concedida através de adesão ao sistema de notificação eletrônica. Desenvolvido pela Procergues, estará disponível em janeiro para pessoa física e em fevereiro para jurídica. Isso oportunizará a celeridade no procedimento, com a impressão da guia e o pagamento na rede bancária. Também o corte de custos, com as notificações do correio, também dos processos de defesa, dos processos de julgamento de recursos. Para as autuações por órgãos federais, já está disponível o aplicativo do Denatran. A ideia é que, depois de lançado, o sistema estadual seja integrado ao nacional. Quarta-feira de sol e poucas nuvens em todo o sul gaúcho. Na campanha, faz friozinho de 11 graus logo cedo, mas à tarde a temperatura chega aos 27. O dia vai ter grande variação térmica também em Pelotas, onde a previsão é de tempo firme e máxima de 26. No litoral sul, apesar do predomínio de sol, a temperatura fica mais amena. Não deve passar dos 24 graus em Rio Grande. A Polícia Federal cumpriu hoje oito mandados de condução coercitiva e dez de busca em uma operação que investiga fraudes na concessão de financiamentos de veículos. As ordens judiciais foram cumpridas em Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí e Alvorada. Os prejuízos causados a dois bancos públicos são estimados em mais de 3 milhões de reais. Por causa do envolvimento de um pastor no esquema, a operação recebeu o nome de FIDES, que significa fé em latim. A polícia realizou buscas em duas revendas de carro, uma em Porto Alegre e outra em Alvorada. Elas faziam parte de um esquema que fraudava os financiamentos de compras de veículos. Funcionários de duas agências, uma da Caixa Econômica Federal e outra do Banco do Brasil, também participavam do esquema. Pessoas que precisavam financiar 100% de um determinado veículo e não tinham o dinheiro suficiente para fazer aquele financiamento, o que eles faziam? Eles conseguiam que as revendas de carros referissem para a Caixa Econômica Federal que eles estavam financiando um carro de um valor mais alto. A partir dessa fraude, se verificou que também pelo grande número de operações inadimplentes daquela agência, se verificou que havia também um problema muito sério com a comprovação de renda. Então a comprovação de renda foi feita muitas vezes pelos tais dos decores, que são as declarações comprobatórias de renda, e muitas vezes também com os contra-cheques falsificados. Mais de 100 carros teriam sido comprados de maneira fraudulenta. Um pastor evangélico que trabalhava no banco está sendo investigado, porque parte do lucro da quadrilha estava sendo depositada em contas da igreja. A Justiça deu prazo de 20 dias para o governo gaúcho fornecer ao Ministério Público informações sobre as empresas que receberam benefícios fiscais do Estado. A medida atende a solicitação do próprio MP, que busca dados sobre os impactos financeiros dos incentivos e o cumprimento de contrapartidas pelas empresas. A liminar destaca a necessidade de resguardar o sigilo de dados fiscais dos contribuintes, mas ele não se aplica ao Ministério Público nem ao Tribunal de Contas. A Secretaria da Fazenda do Estado informou que ainda não foi notificada da decisão, mas reiterou que vai cumprir as determinações da Justiça. Amanhecer com temperaturas amenas e tarde quente. Assim vai ser a quarta-feira no centro do Estado. Em Santa Cruz do Sul, tempo firme e máxima de 27 graus. Mesma condição em Santa Maria, onde o dia começa com termômetros na casa dos 13 graus. Em Cachoeira do Sul, o sol predomina e a temperatura fica agradável. Alcança os 27 graus. E depois do intervalo, trabalho multidisciplinar na região norte é modelo na melhora da qualidade de vida em pacientes com lábio leporino. Nós já voltamos. Amanhã, o sol predomina em todo o norte gaúcho. Em Caxias do Sul, o dia começa com um friozinho de 12 graus, mas à tarde, a máxima chega aos 25. Em Passo Fundo, o sol aparece entre poucas nuvens e os termômetros alcançam os 26 graus. Tempo firme também no noroeste, onde deve esquentar mais. As temperaturas variam dos 14 aos 27 graus em Ijuí. E o orçamento do Estado para 2017 foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa. 33 deputados votaram pela aprovação da peça orçamentária, com 14 votos contrários. Com mais de 400 emendas dos deputados, o orçamento dividiu opiniões no parlamento. Para a oposição, o orçamento não representa a realidade econômica do Estado. Uma das medidas criticadas é a que aumenta em quase 8% os gastos com o pessoal de poderes como o Judiciário e o Ministério Público. Segundo o deputado Pedro Ruas, isso mostra uma incoerência do governo, que na semana passada apresentou um pacote para a extinção de 11 órgãos públicos e a demissão de 1.200 servidores. O argumento é a falta de dinheiro. Para a sociedade, em geral, ele coloca sua crise, sua necessidade de austeridade, enfim. Mas para os poderes, internamente, para o Judiciário e para o Legislativo, o discurso é diferente. O discurso é outro. O discurso é que, bem, há divisão a respeito aos poderes e, portanto, lá pode haver reajustes. Aqui tem que haver demissões. Também na mira da oposição, o déficit previsto para o ano que vem, de quase 3 bilhões de reais. O deputado do PT, Fernando Mainardi, lembrou que há poucos dias o relator do orçamento na Assembleia afirmou não haver déficit para 2017. O governo vai ter uma arrecadação, já tem uma arrecadação até agora, de 18 bilhões a mais do que estava previsto em função de um conjunto de iniciativas, como foi, por exemplo, aumentar o ICMS. Mas para Gilberto Capaoni, do PMDB, o próximo ano vai sim entrar com as contas no vermelho. Prova disso é o próprio pacote enviado pelo governo à Assembleia. Ele tem aqui previsto um déficit de quase 3 bilhões de reais, que talvez o governo tenha planejado adequar esse déficit com as medidas do pacote que está sendo discutido aqui na Assembleia. O governo também foi criticado por não apresentar medidas de combate à sonegação fiscal. Só em ICMS foram sonegados quase 5 bilhões de reais em 2016. Mas o líder do governo na Assembleia, Gabriel Souza, discorda e diz que o Executivo tem feito a sua parte para receber os valores devidos. Esse governo é o recordista da história do Rio Grande do Sul em combate à sonegação. Ele combateu a sonegação em um bilhão de reais a mais do que o governo anterior. E nós estamos apenas antes da metade do governo Sartori. Então, esse ano, nós somos de novo recordistas em combate à sonegação. Conseguimos recuperar para os cofres públicos quase 4 bilhões de reais. Uma má formação que pode ser detectada no bebê ainda dentro da barriga da mãe. A cada 10 mil nascimentos, 8 crianças apresentam a fissura lábio-palatina, popularmente chamada de lábio leporino. O Brasil registra mais de 150 mil casos por ano. Mas aqui no Estado está sendo desenvolvido um trabalho multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida e aumentar a autoestima de pacientes e familiares. A reportagem é da UPF TV, emissora parceira da TVE, em Passo Fundo, na região norte. Pelo menos 150 bebês por ano nascem com fissura lábio-palatina, conhecida como lábio leporino, uma má formação no céu da boca, com uma ou mais falhas no lábio. Elas alteram a anatomia normal e podem interferir na fala, na audição, na deglutição, na respiração e nos dentes. Puro e simplesmente é um não fechamento dos tecidos no centro da face. Por algum problema genético ou não, esses arcos branqueais não se fecham de forma correta na região do lábio ou do palato. O diagnóstico deve ser feito ainda dentro do ventre das gestantes, a partir de um exame de ultrassom. As causas das fissuras ainda são desconhecidas. Ocorrem por uma combinação de predisposição genética e fatores ambientais. A genética inclui a hereditariedade, enquanto os fatores ambientais podem estar relacionados a infecções, agentes químicos, fármacos, drogas, vírus e toxinas. Essas fissuras de fundo genético são responsáveis por 25% aproximadamente dos lábios leporinos, vamos falar assim. Os outros 75% ainda permanecem como uma certa incógnita na saúde, na ciência. A Giovana tem 21 anos, é natural de palmitinho, mora em Frederico Westphalen e se desloca a passo fundo para fazer a segunda fase do tratamento. As intervenções cirúrgicas iniciaram na infância e, desde então, ela operou praticamente uma vez por ano. Comecei a minha cirurgia com três meses de idade, bem pequena ainda. Total apoio da família, né? No começo eles ficaram meio assustados, mas os médicos, mesmo lá de palmitinho, já encaminharam nós para Porto Alegre, né? Comecei bem pequena, então teve bastante apoio, bem tranquilo. A primeira fase do tratamento se dedica ao fechamento do lábio e do céu da boca. Depois, sim, os pacientes podem se submeter a procedimentos complementares, plásticos e ósseos. Os cuidados são contínuos e envolvem uma equipe multiprofissional. Com o auxílio de dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos, é possível, sim, ter uma vida completamente normal, desde que a família busque ajuda cedo e não se assuste com o diagnóstico. A psicologia, ela tem um papel importante nesse começo, que se volta muito para a família, né? Se a gente pensar que a nossa primeira forma de comunicação está no nosso rosto, na nossa face, quando se recebe um bebê que tenha um lábio leporino, uma fenda de palato, é um impacto. O pai que recebe um diagnóstico, eu acho que sofre um grande choque no início, né? É, imaginando que o filho vai ter alguma limitação social, funcional, para o resto da vida, né? Passam várias coisas. Ah, será que esse meu filho vai ter uma deficiência de aprendizado, alguma coisa assim? Se ele procurar o tratamento o quanto antes, as sequelas serão mínimas. Passa o fundo a referência na segunda fase do tratamento aqui na região. Foi com o doutor Renato que a Giovana realizou seu último procedimento cirúrgico. A área bucomaxilofacial se envolve com a ortodontia para corrigir a posição dos ossos maxilares, que podem crescer de forma inadequada devido às cicatrizes das primeiras cirurgias. Nós temos um serviço de residência aqui neste hospital, né? De cirurgia bucomaxilofacial, que faz hoje esse tipo de tratamento, inclusive dentro do SUS. O nosso serviço de cirurgia dos profissionais, incluindo os profissionais aí de toda a equipe, também são referência no tratamento de deformidade facial. E a gente também tem um serviço de referência dentro de reconstrução óssea e implantes dentários. Com o apoio da família e dos amigos, hoje a Giovana deixa o preconceito longe. Assim como qualquer outra pessoa, ela tem seu lugar no mundo exatamente do jeito que é. Eu sempre, desde pequena, nunca me importei, acho que com isso, nunca levei assim, assim, né? Como algo ruim, eu sempre tive um pensamento positivo mesmo, sempre tive muita força de vontade para lutar e com o apoio da minha família, então foi melhor ainda. Não tem nada que o indivíduo possa fazer para ele deixar de ter o lábio leporino. Então, o importante é ele poder entender a situação e, trabalhando essa situação, ter uma vida dentro da normalidade. E nós encerramos o programa de hoje com o vídeo que mostra alegria nos vestiários da Chapecoense, após a vitória que garantiu a classificação da equipe para a final da Copa Sul-Americana. Fica a nossa homenagem ao time e às vítimas deste, que é o maior acidente aéreo da história do futebol. Voltamos amanhã com novas informações. Até lá! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, Jovem!